Eu estou aqui vendo as fotos e as publicações feitas pela comitiva brasileira em Dubai. A mamata em Dubai. O presidente está lá na Expo de Dubai e levou consigo toda a cambada, toda a caterva de baba-ovos dele, inclusive os próprios filhos. Lá em Dubai estão, que eu saiba pelo menos, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. O Carlos também deve estar, porque o Carlos é um bebezão que vai junto com o presidente onde quer que ele vá, mas não vi fotos do Carlos lá. Mas o Eduardo e o Flávio estão lá junto com uma comitiva totalmente sem sentido. Você tem lá o Mário Frias, o secretário da Cultura, que vive tretando no Twitter. Você tem o Nicolas Ferreira, vereador de BH, de Belo Horizonte, que está lá. Sabe-se lá por quê? Dentre outras figuras, quando você olha cenas em Dubai, por exemplo, eu vou pôr aqui algumas cenas do Eduardo Bolsonaro junto com o Nicolas. Vamos ver aqui. Aí, pessoal, estamos aqui em Dubai. E, ó, o vereador da ONU com a gente aqui, ó. Está se comportando bem, né? Agora tem que falar que está se comportando bem. Está chegando no hotel. Arranjou um comprador do Cruzeiro? Tá, pessoal, tem que levantar nosso Cruzeirão aí, né? Vamos, Sheik. Vou dar o golpe. Comprar o comprador do Botafogo. Sheik, você... Dubai Cruzeiro. Eu quero comprar o Cruzeiro. Yeah! Yeah! Vamos, cabuloso! Vamos, cabuloso! Thank you, man! Fala pra mim. Hum? Não é muito melhor estar do lado do Serra da Força que não ser animador de jantar do Centrão? É muito melhor. Você tem outra foto aqui deles visitando o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, que é em Dubai. E daí está aqui, olha. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, é uma postagem do Flávio. E comitiva, fiz uma visita técnica ao Burj Khalifa, em Dubai. O prédio mais alto do mundo. E daí, essa questão, né? Visita técnica ao prédio Burj Khalifa, que é uma atração turística? O Burj Khalifa é uma atração turística em Dubai? Que tipo de visita técnica é essa? Eles são engenheiros? Eles vão construir um prédio mais alto do mundo, no Brasil? O que eles pretendem fazer, né? Que tipo de natureza técnica tem essa visita? É turismo. É passeio. Foram visitar o prédio. Foram passear. Foram ver a vista de Dubai. É isso. E os gastos dessa viagem, eles estão em sigilo, obviamente, né? Porque o Bolsonaro põe tudo pra 100 anos, né? Daqui 100 anos, a gente vai descobrir as merdas que o Bolsonaro fez com o dinheiro público. Tudo em sigilo. Evitando a transparência, que é um dos princípios elementares de uma democracia. Que o povo saiba pra onde vai o dinheiro que esses merdas no poder estão gastando. E isso aqui é, como eu disse, em oposição àquela cena patética do Bolsonaro em Nova York, comendo pizza na calçada, né? Ele lá participando de jantares suntuosos em Dubai, com dinheiro público, com dinheiro dos impostos dos brasileiros, jantares suntuosos, zombando a cara dos brasileiros, né? Pega ali o Eduardo Bolsonaro falando de, como é que é? De animador de festa do Centrão. Se referindo a André Marinho. O Centrão que é a ala fisiológica do Congresso que mantém o Bolsonaro em pé. É esse Centrão do qual o Bolsonaro faz parte, que ele disse, né? Eu sou do Centrão. Nem imaginava ser deputado federal. Fui por 28 anos no PP do Ricardo Barros. Alguns, muita gente fala. Ah, o Centrão. Votaram no cara do Centrão. Esse Centrão é o que está mantendo esse governo genocida no poder. E daí eu vejo essas cenas de Dubai, dessa chacota da cara dos brasileiros, diante da miséria dos brasileiros hoje. É uma chacota isso. É uma zombaria. Eu vejo isso e eu fico pensando, sério, tem outros momentos da história que uma cena como essa que a gente vê aí, dessa zombaria em Dubai, dessa mamata em Dubai, que cenas como essa levariam ao impeachment do presidente, levariam a uma indignação coletiva, a pessoas nas ruas protestando, ou em casos extremos, como a Revolução Francesa, levaria a degola das pessoas, levaria a governantes sendo decapitados em pressa pública. Porque é revoltante, é indignante. E daí o que me surpreende mais, o que me espanta mais, é a passividade das pessoas. É a incapacidade que os brasileiros têm hoje de se indignar com as coisas. Porque é uma coisa atrás da outra, é uma merda atrás da outra, é um absurdo atrás do outro. E daí as pessoas ficam, sabe, anestesiadas de tanta merda. Eu estou olhando um livro agora que se chama We Wept Without Tears, que traduzindo seria Choramos Sem Lágrimas. O autor é o Gideon Greif. E esse livro conta a história do Zonderkommando. Zonderkommando, eles eram os judeus encarregados nos campos de concentração, nos campos de extermínio nazista, eles eram encarregados de matar os judeus, eles eram encarregados de queimar os corpos dos judeus, eles eram encarregados de se desfazer das cinzas dos corpos, os restos mortais. E esse livro, sinceramente, é o livro mais triste, mais, sabe, devastador que eu li na minha vida. Porque você vê judeus responsáveis por cumprir as ordens destrutivas de um governo genocida e como eles compartilham essas experiências, basicamente dizendo o seguinte, a primeira coisa que era destruída naquele governo, a primeira coisa que eles tentavam fazer era destruir o espírito das pessoas, das vítimas. Era destruir o espírito e a capacidade de revolta dos prisioneiros. Então havia todo um processo de desumanização dos prisioneiros, né, eles destruíam o moral das pessoas, era como se, sabe, fosse gado indo para abate. Não havia reação, porque as pessoas estavam destruídas mentalmente. E daí eles contam nesses livros alguns poucos gestos, né, sabe, alguns poucos momentos de conexão humana entre o Zonderkommando, ou seja, esses judeus matando outros judeus e as vítimas, quando eles se encontravam, por exemplo, na câmara de gás e daí eles se olhavam, cruzavam o olhar ou havia um abraço, havia algum, sabe, um breve contato com as pessoas e ali, naquele último instante de vida de, sabe, centenas, milhões de pessoas que morreram naquelas câmaras de gás, milhões de pessoas que morreram ali, havia um breve contato de humanidade ali dentro. É devastador, é simplesmente devastador. Mas ele mostra, e é uma dúvida que muita gente tem, né, por que os judeus não se rebelaram? Por que os judeus não enfrentaram, não destruíram os nazistas, né, eram muito mais numerosos, por que eles não se indignaram e quebraram tudo? Daí eles mostram como nem sequer havia o ânimo pra isso, nem sequer havia, sabe, a sensação, a sensação da possibilidade de uma revolta bem sucedida. Havia uma destruição do espírito das pessoas. E daí, nesse livro aqui, que eu já falei várias vezes sobre ele, né, que é The Dictator's Handbook, que é o manual do ditador, escrito pelo Bruce Bueno de Mesquita e Alastair Smith, o que eles falam é que em muitos regimes autoritários, em muitos regimes tirânicos, não em todos, mas é um padrão, em muitos deles, o que os tiranos fazem é simplesmente destruir a textura social de um país. Ou seja, empobrecer a população, assim eles enriquecem com outros meios, né, enriquecem com recursos naturais, por exemplo, petróleo, enriquecem com, sei lá, mineração, diamantes, mas eles destroem a textura social, eles empobrecem a população, deixam a população ignorante, de modo que essa população não tenha nem sequer condições mínimas, físicas, sabe, de energia mesmo, de poder se rebelar e depor o tirano. É uma quebra do espírito das pessoas, é tirar qualquer essência vital das pessoas porque elas não tenham mais capacidade de se indignar, é de simplesmente se resignar diante das circunstâncias. É assim, portanto é assim e não tem o que fazer. E eu sinto isso nesse momento no Brasil, de uma resignação, de uma incapacidade de se indignar diante das coisas. O brasileiro tá comprando agora osso de primeira ou osso de segunda pra fazer caldo, pra poder comer. E daí você tem o presidente indo em festas nababescas em Dubai e o filho dele rindo da cara num jantar suntuoso, rindo da cara dos brasileiros. E há uma incapacidade de se indignar diante disso. Como eu falei, na França revolucionária, isso aqui teria levado a decapitação dessas pessoas. Guilhotina neles. Não é isso que eu proponho, não. Não se preocupe. Não é isso que eu proponho, não. Porque eu tenho uma certa desconfiança em relação a esse tipo de ruptura revolucionária. Mas se for pensar historicamente no Brasil, há pouquíssimos momentos de revolta popular. Há pouquíssimos. São isolados. São casos isolados. Geralmente a relação do brasileiro com o poder é justamente isso, né? Vem de cima à ordem. Por exemplo, hoje, 15 de novembro, proclamação da república no Brasil. Isso vem por ordem de cima. Vem dos milicos. Vieram dos marechais que fizeram a proclamação da república. Não teve participação popular. O povo não escolheu isso. A independência no Brasil. Foi um decreto. O Dom Pedro I foi lá e falou. Agora é independente. Agora o Brasil é independente. E foi isso. E o povo olha aquilo ali. Tá bom. Ok. Império. República. Colônia. Independente. Tanto faz. Em 2013. Tiveram jornadas de junho. O Brasil pegou fogo, em sentido metafórico, por causa de 20 centavos. Milhões de brasileiros foram às ruas pra protestar por causa do aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. Isso em São Paulo, mas depois se alastrou, né? O povo foi pra rua. Indignado. Revoltado. Diziam que não era pra 20 centavos, mas era pra 20 centavos, porque depois parou, né? Parou. O gigante acordou e adormeceu rapidamente, né? Foi assim. Dormiu. Hoje você tem no Brasil 600 mil mortos. Uma boa parte desses mortos causados por um governo genocida. E o Brasil não tá pegando fogo. O povo não tá na rua. O povo não tá indignado. O povo não tá revoltado. Você teve recentemente aqui um grupo que foi e pôs fogo, e nesse caso literalmente, não apenas metaforicamente, pôs fogo numa estátua de um bandeirante que viveu 300 anos atrás. Ou seja, as pessoas têm capacidade de se organizar pra pôr fogo numa estátua, mas não têm capacidade de se organizar pra derrubar um governo de corruptos, de incompetentes, de genocidas. São capazes de pôr fogo fisicamente numa estátua, mas não são capazes de pôr fogo, sabe, metaforicamente, no país, pra que as pessoas possam se revoltar e se indignar. E acabar com isso. Como eu falei, eu sou cético em relação a revoltas, nesse sentido mais literal do termo, né, de quebrar tudo. Porque geralmente, no final dessas revoltas, quem ganha é o grupo mais organizado. Mas a gente pensa, por exemplo, na Primavera Árabe, quando países muçulmanos do norte da África e Levante se revoltaram contra governos autoritários e foram às ruas e levaram mudanças. Alguns desses países tiveram, sabe, um legado mais positivo. Por exemplo, a Argélia. A Argélia conseguiu, sabe, se estabilizar depois. Foi um dos poucos países, na verdade, que conseguiu se estabilizar. Mas, por exemplo, a Líbia entrou numa guerra civil, violenta, sangrenta. A Síria? A Síria ainda está numa guerra civil, né? Você tem grupos de insurgentes que estão enfrentando o Assad e uma guerra que se arrasta há mais de 10 anos. Brutal também. Matou muita gente. E no Egito tem um documentário chamado The Square. Vale assistir. Eu acho que tem na Netflix esse documentário. The Square. Que mostra a história da Primavera Árabe chegando no Egito e a população indo pra essa praça, Tarik Square, no Cairo. As pessoas indo pra lá em peso, em massa. Centenas de milhares de egípcios indo pra lá pra derrubar o ditador Mubarak, que era o ditador do Egito. E vão lá todo mundo. Vão lá democratas, vão lá anarquistas, vão lá, sabe, muçulmanos, fundamentalistas. Vão lá todo tipo de pessoas. E derrubam o Mubarak. Derrubam. Conseguem derrubar o Mubarak. E quem ganha nessa tomada de poder é o grupo mais organizado, que são os fundamentalistas islâmicos. Eles vão lá, ganham as eleições e começam a implementar um regime que é basicamente fundamentalista também. Aí a população se revolta. E daí pedem a volta dos militares. Mas eu só falo isso porque, sabe, me espanta, embora eu compreenda, essa apatia diante dos eventos. É simplesmente como se, bem, não há nada o que fazer. E eu posso dizer, sinceramente, que ano que vem a gente vai ter surpresas muito desagradáveis em termos eleitorais no Brasil. Eu não acho que o Bolsonaro vá se reeleger. Não acho. Sinceramente, eu não acho que ele vá se reeleger. Não acho que ele tem capacidade, sabe, pra poder ganhar a próxima eleição. Não acho, sinceramente. Pode ser que surpreenda, mas não acho. Mas, por outro lado, em termos legislativos, pro Congresso brasileiro, vai ser um circo dos horrores. Vai ser uma abominação. Vai ser um Frankenstein, sabe, assustador. A gente vai ver, por exemplo, ganhando pro Senado o Verdo Havan. A gente vai ver isso. A gente vai ver se reelegendo toda essa caterva bolsonarista. A gente vai ver muita gente dessa ala extremista chegando ao poder também. Na Câmara dos Deputados ou no Senado. A gente vai ver isso. E aí vai ser o grande impasse. Porque, por um lado, você até pode ter um governo, sabe, um presidente de esquerda. Vamos supor que o Lula ganhe. Você até pode ter um governo de esquerda, mas vai ter um Congresso pior do que já é. Pior do que é hoje. E aí você pode escrever o que eu tô falando. Pra governar, esse governante aqui vai ter que fazer os pactos mais repugnantes com esse grupo aqui do Parlamento. Vai ter que fazer. Como já fez em outras circunstâncias. O PT já fez isso anteriormente. O Bolsonaro faz isso agora. Vai ter que fazer os pactos mais repugnantes. E aí que entra a questão. Quando for um governo de esquerda fazendo isso, você vai ver as pessoas nas ruas. Você vai ver as pessoas se mobilizando. Você vai ver esses fascistas que estavam no armário indo pras ruas pedindo a cabeça do presidente. Você vai ver isso. E aí, como disse lá o Eduardo Cunha, que Deus tem misericórdia dessa nação. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henrique Pugalho. Eu tenho um recado pra vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante e organizado no mundo. Os dois vão estar juntos pra gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária, aldeias indígenas no Brasil, e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar, pra no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho